Olá, todas, todos e todes. Eu me chamo Maria José da Silva, sou pedagoga formada pela Unicesumar e recentemente concluí a pós-graduação EAD em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. E hoje eu vim falar com vocês sobre o projeto que eu desenvolvi para a conclusão da disciplina Learn by Dream. Eu trabalho em uma escola municipal localizada na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e que é composta por maioria de crianças negras. E durante as aulas remotas, desenvolvi junto com outra professora um cineclube virtual com proposta de apresentar imagens de protagonistas negros. Esse cineclube foi criado com o objetivo de promover ações para a diversidade étnico-racial e também de fortalecimento de imagens positivas de pessoas do grupo racial negro. E por que fazer um cineclube com essa proposta? Porque nós sabemos que a nossa sociedade, ela foi fundada, foi formada pelo racismo estrutural. E a escola está dentro dessa sociedade. É comum a gente escutar, inclusive de pessoas negras, que a passagem pela escola foi marcada por episódios de racismo. Então, é importante que desde a infância, ações de promoção da valorização do grupo racial negro, da diversidade e de combate ao racismo sejam realizadas nas escolas desde muito cedo. Eu escolhi o framework Kaiser para apresentar a proposta da maneira mais simplificada possível. Coloquei da seguinte maneira, o problema, o racismo simbólico e estrutural. A ação tomada foi a formação do cineclube com foco no protagonismo negro. Os resultados que nós alcançamos com esse projeto. A propagação de imagens positivas do grupo racial negro e também o envolvimento de toda a equipe da escola. Professores brancos e professores negros. E antes da aplicação do projeto do cineclube, não havia uma proposta pedagógica que trabalhasse audiovisualmente o protagonismo negro. E depois que a gente implementou o cineclube, as redes sociais da escola onde trabalho disponibilizou um espaço exclusivo para a formação do cineclube. O cineclube foi inaugurado em um sábado letivo. E como não tinha possibilidade de acesso síncrono com as crianças, nós organizamos em quatro blocos. Os dois primeiros nós direcionamos para os filmes e os curtas-metragens. Exibimos os curtas-metragens Hell Over Kitty Boo e também um episódio de Bino e Fino e outro de Bia Desenha. Nos dois últimos, nós organizamos dinâmicas e jogos com cada turma, sendo representados pelos seus professores. E ao final dessas brincadeiras, ao final desses blocos, colocavamos desafios para as crianças realizarem em casa com seus pais. E nesse período de retorno das aulas híbridas, nós sentimos a necessidade de dar continuidade ao projeto, que foi tão bem acolhido durante o período de aulas remotas. Então, nesses últimos três meses, já tivemos dois momentos presencialmente com as crianças para a exibição do cineclube, mesclando filmes que já tínhamos passado, mas também trazendo outros com o mesmo objetivo, que é de propagar imagens positivas de personagens negros, de pessoas negras e de protagonistas negros através do audiovisual. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto e que ele possa ajudar vocês a pensarem em novas ações para vocês realizarem nos espaços onde vocês atuam, lembrando que o racismo é um problema estrutural e que é necessário enfrentar ele coletivamente para que a gente possa vivenciar uma sociedade que valorize a história, a cultura e a imagem de todas as populações que formaram esse país. É isso. É isso.